Vamos agora com uma matéria trazendo os times do interior, a preparação dos times goianos para o campeonato estadual que começa no final de janeiro. Nos últimos anos, os times do interior aprontaram. Santa Helena, Aparecidense, por último Anápolis, chegaram nas finais e querem continuar incomodando as equipes da capital. Nós já estamos praticamente com o time formado para 2017, estamos aí com aquele time remanescente da série D do campeonato goiano. A gente tem primado por fazer um planejamento bem feito, conseguimos acertar com o nosso treinador, o Zé Teodoro, já há cerca de 30 dias. E nesses últimos 30 dias nós já conversamos, fizemos vários pré-contratos com os jogadores. Os clubes dependem do patrocínio das prefeituras. E alguns deles já conseguiram. Conseguimos essa grande vitória em Catalão, juntamente com a Dib, o nosso futuro prefeito. Ele como despostista gosta muito de futebol e já me nomeou como presidente do craque, voltando novamente depois de 4 anos a comandar o craque. De onde vocês vão buscar então esse apoio sem o Zé Gomes? É, a falta dele está sendo sentida, vai ser sentida, eu acredito por 15, 20 anos. Mas, é pensando nele, é que nós devemos a diretoria toda unir, o prefeito eleito, que é primo dele, a população de Itumbiara, os torcedores. E pensando nele, tentar fazer tudo aquilo que era vontade dele que esse ano de 2017 acontecesse. Um novo estádio em Goianésia está sendo construído. Um desafio a mais para a diretoria do Azulão do Vale. O estádio está sendo completamente reformado, a parte bancada foi toda derrubada e vai ser refeita. Terá capacidade agora para 6 mil torcedores. Por falar em estádios, em Rio Verde e em Iporá, recém promovidos da divisão de acesso, as praças esportivas estão interditadas. O Mozar Veloso, ele é sublocado à prefeitura. O prefeito que está saindo agora, devolveu o estádio para o estado, para o nosso governador. Certo? Quem vai tomar conta dele na próxima temporada, com certeza, será o prefeito. Mas vai vir uma comissão à Goiânia para tomar conta com o nosso governador, para que essa reforma esteja pronta até a nossa estreia. O prefeito que ganhou a eleição já está começando a movimentar, já está fazendo algumas obras lá, já está em andamento para que o Iporá tenha condição de mandar os jogos lá no Ferreirão. É isso aí. Então, boa sorte aos times do interior no Campeonato Goiano. Pelo jeito, a situação mais complicada é em Goianésia, porque iniciaram agora as obras. E com certeza o estádio não vai ficar pronto no final de janeiro. Obrigado. Obrigado.